Três é a mais velha da Prol e a mais preocupada em cumprir o plano à risca. Quando a tua mãe te disse que iam fazer esta experiência, o que é que tu pensaste? Que ia ser engraçado e um bocadinho difícil. Porquê que era engraçado e porquê que era difícil? Engraçado porque estamos a ajudar o planeta e é ser difícil porque às vezes não ia-a habituar-se tão facilmente. É habituaste ou não? Sim. Onde é que eu ponho isto, mãe? O quê? Ali? Naquele placo ali. Onde é que eu ponho ali? É ali. Mãe! O lixo está ali. Quando a minha mãe ia ter o cartão de lixo orgânico, havia-lhe que não era um. Não foi só a mãe que teve deslizes ao longo do mês. Sandra, a nova empregada que entrou ao serviço já com um monte de lixo a crescer na garagem, achou tudo muito estranho e levou alguns cartões vermelhos. Normalmente eu pegava, ela deixava o saco do lixo fechado, o que era para pesar, e eu pegava no lixo e levava tudo para a caixa do lixo. E foi preciso ir lá buscar? Ou o lixo grande? Não, pronto. Ela já tinha deixado um papelinho. Quando eu cheguei à casa estava um papel escrito a dizer que era importante não deitar o saco estar junto à porta para o lixo. Quando chega pela manhã para fazer a limpeza da casa, dá para perceber que tipo de resíduos a família Clérigo Mais produziu na véspera. É papel, plásticos, garrafas, garrafas d'água, pacotinhos dos iogurtes, é os pacotes do leite, é os papéis dos meninos brincarem, fica por aí. É o lixo da casa bem, os rolos do papel higiênico, os rolos do papel da mão. Rui Berkmeier, especialista em reciclagem da Associação Ambientalista Quercus, está prestes a comprovar se Sandra está certa. Prepara-se para despejar e separar o monte que esta família acumulou em sacos durante o mês. A minha irmã velha também vai ajudar? Está bem, está bem. A gente ajuda. A operação leva há algum tempo. São 31 kg, 891 gramas de resíduos não orgânicos, bem lavados para evitar maus cheiros. Agora o que é engraçado é que isto é praticamente quase reciclado. Isto é que não há qualquer dúvida. Maravilha, ainda bem que ainda estamos isto fora, já contribuímos um bocadinho para o nosso planeta. Já deram mais. Já tinha valente. Rui Berkmeier quer fazer tudo como um mandalé e dividir o monte nas mesmas categorias em que os resíduos são separados nas centrais de triagem. Papéis para um lado. Onde é que são os de leite? Aqui, aqui. Latas para o outro. Um monte de vidro. Um mais pequeno e leve, de esfera ao vidro. A velha máquina de barbear sem companhia. Plásticos rígidos, como os detergentes, longe das embalagens para líquidos. Boa! Agora, larga. Estamos a procurar mais. Os sacos de plástico separados do grupo dos plásticos mistos, onde está, entre outros, um saco de batatas. Este é um tipo de resíduo que até há bem pouco tempo não era aproveitado na reciclagem. Mas assim ficamos com os vários fluxos e fica muito mais completo. Com certeza. Explica melhor às pessoas, fica muito mais o problema do lixo. Sim, senhora, muito bem visto. Depois das pesagens parcelares, apuram-se os valores finais e chegam-se a algumas conclusões. O lixo orgânico, quase 40 quilos, é mais de metade do total. O reciclável, superior a 30 quilos, divide-se em 24,3% de papel e cartão, a maior parcela, ainda que abaixo da média de alguns municípios. Seguem-se a grande distância os plásticos e as embalagens de líquidos, com 9,2%. Há 9% de vidro, o que é pouco, e apenas 1,1% de latas, um consumo fraco deste tipo de resíduo muito nocivo para o ambiente. O restante, 0,8%, é o equipamento elétrico estragado que deve ser entregue na loja onde se compra o número. Em primeiro lugar, o resíduo orgânico, ser mais metade do resíduo que é produzido, não é normal. Normalmente não chega à metade. Portanto, esta família, aliás vemos aqui pelo tipo de embalagens e pela quantidade de embalagens durante o mês, é uma família que não produz muito ou muito material descartável. Portanto, não consome muitas embalagens descartáveis. A porcentagem de plástico acumulada neste mês fica igualmente abaixo da média nacional, pelo menos daqui a oficial. O plástico é apenas 4% nos resíduos urbanos. Nós nunca concordámos com esses números, se bem que esta amostra não seja significativa, mas é um indicador de que, se calhar, mesmo numa família que não gasta muito plástico, já temos um valor de 7,6%. Portanto, provavelmente, o valor oficial neste momento de 4% é um valor por baixo. E porquê? Penso que será uma estatística que foi feita no sentido, eventualmente, de favorecer a reciclagem, Portugal estava atrasado na reciclagem do plástico, mas o que falta mesmo é o Ministério do Ambiente usar uma metodologia correta e aceite por todas as partes, para saber exatamente quanto é que há de plástico no nosso lisbo. Para despertar os que ainda não reciclam, também é bom saber que o vidro reciclado poupa energia e polui menos a atmosfera, porque o ponto de fusão é mais baixo. 100 toneladas de plástico reciclado evitam a extração de uma tonelada de petróleo. Uma lata de bebida pode ser infinitamente reciclada, sem perder qualidade. A família Clérigo produziu em casa 2,3 kg por dia de resíduos. Ainda assim, um valor abaixo da média nacional. Em Portugal, uma família com 5 elementos é responsável por mais de 6 kg de lixo, todos os dias. Ainda assim, um valor abaixo da média nacional.